Terminei, crianças! Eu também! Essa escova é para os seus dentes, Milik Júnior! Vamos escovar o cabelo depois! Não se preocupe! Vamos te mostrar como se faz! Nossos dentes vamos escovar, escovar, escovar! Nossos dentes vamos escovar, logo de manhã! Nosso rosto vamos lavar bem, lavar bem, lavar bem! Nosso rosto vamos lavar bem, logo de manhã! Logo bem cedinho, de manhãzinha! Logo bem cedinho, de manhãzinha! Os cabelos vamos pentear, pentear, pentear! Os cabelos vamos pentear, logo de manhã! Com as roupas vamos nos vestir, nos vestir, nos vestir! Com as roupas vamos nos vestir, logo de manhã! Logo bem cedinho, de manhãzinha! Logo bem cedinho, de manhãzinha! No café da manhã, vamos comer bem, comer bem, comer bem! No café da manhã, vamos comer bem, logo de manhã! O nosso lanchinho, vamos preparar, preparar, preparar! O nosso lanchinho, vamos preparar, logo de manhã! Logo bem cedinho, de manhãzinha! Logo bem cedinho, de manhãzinha! Só faltou pegar um brinquedinho, brinquedinho, brinquedinho! Só faltou pegar um brinquedinho, logo de manhã! Então nós tomo chão pra ir à escola, ir à escola, ir à escola! Então nós tomo chão pra ir à escola, logo de manhã! Logo bem cedinho, de manhãzinha! Logo bem cedinho, de manhãzinha! De manhãzinha! Amém!